Olá, pessoal! Vamos, Deus. Vamos, Deus. Estamos de volta com Sunset Hills, um jogo que eu joguei a demo. E agora eu tenho a oportunidade de jogar o jogo completo. Deixa eu mexer aqui. Já melhorou, né? Ok. Agora eles têm controle, mas eu vou usar o... o teclado mesmo, porque como é point and click acho mais legal. É... Vamos lá. Primeira coisa, primeiro. Muito obrigada por o clave da Cotongame. Muito obrigada por o clave para eu jogar. Eu realmente, realmente esperava jogar esse jogo, então... Obrigada, obrigada, obrigada. Eu queria agradecer a Cotongame que eles me deram aqui do jogo para eu chocar e eu estava muito a fim de jogar esse jogo. Só que assim, vamos ter um pequeno probleminha. Ele não tem tradução e ele tem muita, muita, muita fala. Então... Eu percebi quando eu estava jogando a demo que tradução simultânea eu fico com dor de cabeça depois. Então, eu vou tentar traduzir o máximo que eu puder, mas eu não vou traduzir ao mesmo tempo, tá? Ah, vai ser... Ah, meu Deus! Que coisa fofa! Nossa, como ele escreve rápido! 12 de setembro de 805. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! E aí A a E agora já é o jogo, né? Ai, gente, olha... Ele é tão bonito Eu amo o... Tupic Eu amo o... Bom dia, passagem, 3h30 de setembro Estamos em Soutre Express, Brown City Estamos em Soutre Express, Tupic Town Então, por favor, sejam bem-vindos para ir para o trem Tupic Tupic, vamos para o trem Tupic, vamos para o trem E se você quiser continuar a journey de Soutre Express Por favor, sejam bem-vindos ao tempo Um... Um dia mais divertido, obrigado. Ah, só um anúncio de serviço. Oh! Ela está abrindo, né? Queria, Nico, como você está? A última vez que eu encontrei por chance foi três anos atrás. Igertown, certo? Eu ainda me lembro da expressão de que você não reconheceu eu com as famílias. É seu anúncio ainda bem? Raid, Raider. Até a próxima vez que eu tenho a vermelha. Mas, certamente, foi uma coisa de tempo. Eu realmente não sei onde para ela ir para encontrar ela. Talvez ela está apenas escutando de mim. Recentemente, eu sempre pensei sobre os dias em barracks, onde Andi recebeu o errado-sized uniform, e os embarassados de ter tiais durante o treinamento, e como nós todos pretendemos ser mortos para ver a tiais. A guerra nos deixou com os carros que nunca heal, mas também me dão uma tiais preciosa. Estou feliz para ver os lugares da minha cidade, e eu vou esperar para você no Corte Grande do Hotel. Estou esperando a te ver em breve, seu amigo Doug Curt. Então, essa aí é a carta de apresentação dando uma... Um background para a história, né? Temos o Nico, que é o nosso personagem principal. Ele está voltando da guerra, né? E ele vai encontrar o amigo dele, e aparentemente ele está procurando alguém. E aí tem esse cara rindo, né? Oh! E aí ele perde o... Que barulho é esse? Control... Mudou o tipo de movimento. Interação... Parece que está tudo igual com uma demo. Ok, ele soltou. Nossa, parece que está bem mais fluido agora. Que barulho é essa? Que barulho é essa? Que eu não lembro disso. Ué, ué, ué. Ah, é! Esse aqui é o pão do Bernini, que é o Rainbow Bread. É, eu posso ligar ali, ó. Oh, meu Deus. Vamos falar com esse rapaz aqui, que está morrendo de... Oh, meu Deus. Desculpe-me. Hum... 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 No caso, ele está perguntando como chega na... Na cidade. E o... Então... Hum... Hum... O condutor aí fala que vai demorar uma hora pra vir o próximo carro, e aí, espera uma hora, sacanado. Você sabe onde está o Hotel Kurt Grand? Bem, eu sei. É em Tobic Town. Isso eu também sei. Você pode me dizer o mesmo lugar? É em uma isla no meio da luta. É só um carro curto para ir embora. Ah, sim. Tá bom, então. Ele está falando onde é o Hotel. A gente descobre que o Hotel é no meio do lago. Aí vai começar ali. Vamos lá, que a gente precisa ver com... Como é o nome dele mesmo? Micael, né? The owner's mailbox... Michel. The owner's mailbox... Michel. Michel! Ah, pombinho. Ai, que bonitinho. Vamos lá. Vamos falar com Michel. Então... Sir, are you going to the town for... Are you going to town for delivery today? Mm-hmm. What for? Do I know you? And how did you know I was going to make a delivery? I heard it from the train conductor. That fat guy. Hey, I don't think this delivery is going to happen. What's the problem? What's the problem? The order list is dirty. All the things written on it are illegible. How can I deliver this now? All this bad luck I have. I'm going to be scolded by my wife again. Everyone has a bit of a temper. How about I don't deliver it at all? But, that's breaking the contract. The most important thing in business is credibility, don't you think? Boss. But, it's almost time for the deadline. Ele tá reclamando que ele não consegue fazer a entrega porque tá tudo sujo. Né? A ordem que ele precisa. A lista de coisas que ele precisa. Então a gente vai ajudar. Ah, se você não se preocupa, você pode me mostrar a lista. Talvez eu possa me ajudar. Oh, você tem uma ideia. Você é tão entusiasta. Take it and try it. Eles mexeram algumas coisas no início, né? Para dar uma ajuda com... Sim, algumas mudanças na questão de... De streamline, né? Tipo, conseguir fazer as coisas mais fáceis para as pessoas entenderem. Aí, quando a gente tenta olhar... Aqui, eu já peguei esse tutorial. Aqui, quando a gente tenta olhar... A lista de ordem de banho da Bernini. A escrita foi misturada com água e era impossível ler a informação sobre as coisas. A gente descobre que isso aqui é da Bernini Bakery. E aí, a gente sabe... O telefone da Bernini Bakery. Que é aqui, se eu não me engano, é 3277, não é? Não, mudou. 3711. Então, vamos lá. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui... Vai entrar aqui para ligar. E nós vamos ligar para Bernini Bakery. E nós vamos ligar para Bernini Bakery. 3... 2... 1... 1... Oh, está funcionando. Olá, Bernini Bakery. O que você precisa? Passe para o Lester. Uh, hello. I would like to ask you about the list of the fruit owner or old. Hmm? Which... Which fruit store owner? Uh, it's... Michelle. Oh, yes. Michelle. No problem. Please take a note of the contents of the list. Okay. Blueberries, 25 pounds. Oops. Uh... 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 This one? Yeah. Mint leaves, 15 pounds. This one. Orange, 40 pounds. Nuts. And mango. Okay, thank you very much. You're welcome. Se eu não me engano, esses são os ingredientes para o... Para o pão... Arco-íris. Que ele criou. Aqui, ó. Rainbow bread. Cada um é uma cor. Tem manga. Mint. Que é... Meu Deus do céu. Eu sempre traduzo para menta. Como você está indo? Você tem a lista? Aqui, você está indo agora. De turned 220 todo ele para mim. Fora o pão... Vamos ver. Eu ainda não me enganei. Você pode me dar uma oportunidade? Eu vou para a cidade também. Claro, eu estava pensando em como eu deveria pensar. Espera, eu vou me enganar primeiro. Vamos deixar em um minuto. Espera para mim, bichão. Vamos. Agora vem uma das partes mais interessantes da demo. Eu fiquei um pouco preso, devo dizer. Ah, fruta caindo, meu Deus. Não pode dar fruta. Não, não. Hold on to your seat, I have to drive fast. I don't know if you'll be in time by... We'll be on time by 5. Help me see what time it is. Um... O'clock. Oh. It's... It's 4? 50, não é? It's already 4.50pm. What? There are only 10 minutes. They're in time, right? Can't panic. Just listen to some music and relax. Daddy! How come the radio is broken again? Aí, agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem que botar isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Ué? Aí. Oh. A gente tenta ver e ele quebra. Ah. A gente tem que fazer uma coisa que eu não tinha pensado antes. Tadinho. Quebrar o relógio do rapaz. Tipo, eu cheguei nessa conclusão, mas eu lembrei o maior tampão pra chegar. É... 3.5, não é? Aqui. Ah-ha! There's music! You're pretty good! I can't believe you've fixed it! This song has always been a particular favorite of mine. It's so much more soothing. I broke a clock. No. Why do you come to your town? Oh. Why do you come to our town? Traveling? Sort of. Came to see an old friend. Oh. I see. I see. I see. Where does your friend live? Uh, if it's convenient, can you give me a ride to the Kurt Grand Hotel? I'm looking for the high VFX. Huh? Your friend stays at the Kurt Grand Hotel? Oh. He works there, right? Uh... The Kurt Grand Hotel is his home. What's your friend's name? Doug. Doug Kurt. Doug Kurt? He's the current master of the Kurt family. Oh my god! He's your friend? Um, yeah. You seem to be a little too excited. That's the Kurt family! One of the most legendary families in Tobik. When Dylan Kurt died of illness, the family was left without a successor. And everyone thought the Kurt family would fall into a decline. Then a few years later, his missing son Doug finally came back and took over the family business. In just a few years, he brought the family back to its peak. I didn't realize Doug was so confident. He's already surpassed his father, and he's so young. I knew there was nothing he couldn't do if he wanted to. Thanks to the Kurt family that our town is so prosperous. I can't delay your meeting. Sit tight. I'll drop you off at the bus stop. You'll see the Kurt bringing the hotel if you keep walking along the lake. Okay. Can you tell me what time it is now, Mr. Kurt's friend? It's... Oh Uh, hah. It's four... Five o'clock? It's been ten minutes already! Ah, viu? Eles cortaram. Que interessante. Eu acho que não fazia muito sentido, né, o fato de que depois dessa parte ele vai lá e acelera cada vez mais para a gente chegar mais rápido. Bom, sobre o que eles estavam falando. Ele perguntou por que o Nico está na cidade. Ele falou que queria encontrar um amigo dele, o Kurt. E aí a gente descobre um pouco sobre a família Kurt, né? Que aparentemente eles são donos do Grand Kurt Hotel, que é um dos pontes da cidade e é um dos mais... É um chamariz, né, da cidade. O fato de ele ser um pouco mais... Eu estou tentando lembrar a palavra que a gente fala, tipo assim, mais fancy, mais... Ahm... Sei lá, é barpa riquinha, entendeu? E aí ele descobre que o amigo dele, Kurt, é o dono do hotel hoje em dia. Este é o ônibus da cidade. Até mais, meu amigo. Ok, Sr. Mitchell. Eu espero ver você de novo. Bom, agora a gente tem que tentar achar uma forma de chegar para o hotel, né? No hotel, desculpa. E... Olha, dessa vez não tem ninguém aqui trabalhando. É... Eu acho que a gente vai ter que estar de cara com o cara, não é? Eu vim correndo. É ele mesmo. Ainda galera... Secarem com cuidado onde você está indo. Por que todos são tão irritantes hoje? Amado, você deixou cair um troço aqui, olha, olha. Ih, rapaz. Tá, isso aqui a gente só consegue pegar depois. O proprietário do Leib Souvení Shoppe já está vindo, ele pode estar em um tempo. Então vamos lá Ali o hotel lá atrás Aqui a gente vai ter que mexer depois Aqui tem o fusivo Desculpa Me Eu não tenho tempo para comprar nenhum. Eu sou muito velho e meus olhos são muito bons. Então eu não posso apenas ligar na terra e pesquisar para as pernas. Pronto. Pronto. Está aqui. Não treme as flores. Eu estou fazendo o mesmo caminho que eu fiz na demo, que é para poder encontrar as pessoas tudo de novo. Oh, eu lhe disse para ter seu pai trazer o ticket de voo depois de trabalho. Mas ela insistiu em ir para comprar ela mesmo. A dinâmica está pronta e eu ainda não o vi. Ela está falando de uma garota que era para pegar o ticket do barco com o pai dela. Oh, estranho. Olá, desculpe-me. Você não vê? Eu estou procurando o rancho. Eu não tenho tempo para você. que ele perdeu o negócio e a gente sabe onde está, porque a gente derrubou. Mas eu não lembro dessa volta aqui não. Então... Vamos subir. Ele lá atrás. Ah, aqui. Temos agora o nosso encontro com... Sherlock Holmes. A beautiful town sunset with a nice cup of black tea. É... É... ... ... ... ... ... I love to write a poem that make me get up and to walk at this hour. I have enjoyed it enough. Hello? Can you hear me? Sir, it's route to eavesdrop. Oh, sorry. I didn't mean to. I don't suppose you're from around here. Are you new to this town? Hmm, how did you know? Oh, that's because... You're carrying a suitcase, which means you just got off the train and haven't arrived at a destination yet. And there's only one Southern Express this afternoon. It's 4.30. And the train station is about a 20-minute ride from the town. It's about 5 now, which, counting the time it took to hitchhike over, basically matches. Sacre bleu! No, just kidding. Wow, it's alright. I was just going to say, it didn't sound like loco. Which makes more sense. So, introduce yourself. What? 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 No. Let me introduce myself. Introduce yourself. Like, do it. Go. No, 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 no. No, no, no. That's not how it works. Let me introduce myself. I'm white. What's your name, sir? My name is Nico Grant. Just call me Nico. Oh, nice to meet you, Nico. Wait a minute. Nico? I remember a new writer named Nico, too. I don't think his last name was Grant, though. I don't think his last name was Grant, but I don't think his last name was Grant. I don't think his last name was Grant. Author of the novel Sunset Hills, Nico Roy. Oh, right, right, I... Why are you stealing my words again? I can't remember. Hey, 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 that's me. That's my pen, then. So, you, Mr. Nico, I just read your new book. It's great. I'm flattered. Oh, I forgot to introduce this guy. This rude bloke's name is Pinkman. White. I'm Pinkman. Hello, Mr. Grant. I'm Sherlock Pinkman. Nice to meet you. You know, I'd say hello. Thought you were going to keep ignoring people. I was looking at the paper for a lead. Well, did you find it? No, I didn't. Are you the famous detective? It's an honor to meet you here. It's also an honor to meet a great writer like you here. Um, excuse me. Are you here on a case? With my look to ask for a lady. And we've come all this way to find out that she might be in this town. Wait, wait, why? Why do I have... Why did I change the accent? Did I sound like a cowboy now? What's going on? I'm crazy. Wait. In this case, with such a great detective, you're sure to find the lady. Ah, gente, eu tô esquecendo que eu tô... Não tenho, né? Mas é pra traduzir. A situação é a seguinte. Ele tá conversando com esses dois que são claramente uma alusão ao Sherlock Holmes e ao Watson, né? Só que no caso aí é Sherlock Pinkman e White. E eles tão falando sobre o fato, a gente descobre nessas falas, que Nico é um autor também. Ele escreveu uma novel chamada... Uma novel... Um livro chamado Sunset Hills e ficou bem famoso. Eles tão falando... O Pinkman é um famoso detetive e o Nico um escritor famoso. Um livro chamado Sunset Hills e ficou bem famoso. Uh, which pair are you going? Can't you see there's an accident on this road? I'm sorry, officer, but I need to get to the ferry pier. That can't be passed either. It's temporarily blocked off. And when will it be unblocked? That I can promise you. At least not until we finish the deposition. That's a problem. This isn't the only way to the pier, is it? Of course not. There's a back alley to the pier. Sir, let's step aside and don't get in the way of the fish duties. Uh, huh? I know the driver. It's Michelle, the fruit shop owner. Can I have a word with him? Yes, but don't stay too long. Yes, sir. If you don't pay up, don't even think about leaving. Come, come visit you money? It was clearly you who rushed out of nowhere. Why should I pay you? Huh, this is a new car, worth at least 50,000 gogglers. How much is your broken car worth? This is so shabby. I'm kindly letting you pay a little less. Just 10,000. Hurry. Otherwise, I'll be with you until the end of the day. I, I, you, you dream. What's going on here? It's you, little brother. It's really unlucky. Obviously, this guy crashed into my car. Not only did he say it was my responsibility, but also wants me to pay 10,000. I couldn't make that much money even if I sold food for a whole year. Driving a luxury car is not such a big deal. My car also needs repairs. He should be constantly compensating me. He's definitely trying to scare me. Hmm. It's not that easy. Let's just keep this up. What? You got a helper. You think I'm afraid of you? Let me tell you. If you don't pay me back today, this won't be over. How did you crash? He drove from the pier side to make a normal turn. This lorry suddenly stopped. Spin the truth. What spin the truth? Oh, bloody hell. No, just kidding. My car was parked on the side of the road. You're the one who crashed into it. You're twisting things and blaming me. Is there a justice? I bet you're trying to extort money. Oh my god. You, 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 copper. Look closely. What kind of car do I have? The latest luxury model. Do I need to cheat you? What? Do I need to cheat you? What? I think he was trying to say, like, why would I rob you? Like, why would I scam you or something? I believe, right? Why? I'm still patient. You better compensate me now. Are you regret it? Well, what happened? There's two of them, right? The Baixinho and the Grandão, which is the Michel. The Baixinho, he... Deu-lhe uma porrada no carro do Michel. Enquanto eles estavam... O Michel estava parado, né? Porque ele vai entregar o... Ele ia entregar as frutas pro... Pra... Pro povo aí. Só que... Ele veio e trouxe o carro aí... Rapidasso e... Meteu na bunda dele. Michel e o outro carro do Michel são... Ambos são bem-vindos. Se a gente for prestar atenção... O carro que bateu, né? Aqui, ó. O carro do Michel estava parado de boa. Esse aqui veio direto. Olha aqui. Está com o vidro quebrado. O carro do Michel é muito chique. Você acha que é ótimo, não é? Ah, você acha que é ótimo também, não é? Você quer? Não. Eu, hein? Agora, se você quer um brinquedo... Não, meu filho. Está doido. Deixa eu falar. Ah, filho. Você não pode ter o meu... O que? Se você quer, vá para o Tobey Park. Você pode me redimar se você ganha uma doutora de doutor. Meu pai quer para mim. Eu não queria ele, de qualquer forma. Bom, a gente descobre que ele pode pegar esse brinquedinho. Se a gente for para o parque, ganha alguma coisa. Essa é uma coisa meio difícil. O que você está fazendo aqui? Eu estou trabalhando em um jogo que é popular com crianças hoje em dia. Eu de repente esqueço o que é chamado. Eu de repente esqueço. De repente esqueço. De repente, é um jogo onde você usa a string para criar várias formas e passá-lo. Meu filho está muito interessado hoje em dia. É Cat's Cradle, não é? Oh, você conhece esse jogo? Então você deve saber como jogar também. Como é? Você está interessado em jogar? Quem derrubar a roupa primeiro, perdeu. Vamos lá, então. Ele vai jogar cama de gato comigo. As regras deste jogo são... São que nós fazemos turnos, flipando as roupas até que um de nós falasse. Eu vou primeiro. Está aqui? Acho que eu faço aqui, não? Ué? Mano, parece que eu não entendo. Deixa eu ver. Ele tem aqui. O que? Eu faço aqui? Ah. Aqui? Nossa, que difícil. Eu não estou conseguindo entender. Essa aqui? Perdeu. Essa aqui é uma coisa que eu fiz. Essa aqui é uma coisa que eu fiz. Essa aqui é uma coisa que eu fiz. Estou vivendo com mim por muito tempo. Obrigado. Obrigado. Eu vou dar essa regras como um souvenir. Obrigado. Então. Eu vou pular algumas pessoas aqui. Porque no caso, o que a gente vai fazer é combinar isso aqui. Isso aqui. Eu estou pulando um pouquinho por causa da demo, né? A gente vai combinar esses dois. E aí, a gente vai pegar o troço aqui, ó. Eu estou pulando esses tutoriais todos que eu já fiz na demo, tá, gente? São as mesmas coisas. Tantarã! E eu não me engano... Ah, não vou precisar mais usar isso aqui. Então eu posso desmantelar. Não posso? Posso. Pronto. Vamos lá. Vamos entregar... Papais. Hum, estranho. O que? Isso é meu avião? Ah, isso é meu avião. Eu vou fazer isso aqui. Isso é ótimo. Eu tenho que fixar isso agora. Eu estou wasting muito tempo. E aí, ele falou que quer ver uma peça de teatro. A moça aqui liberou o caminho para eu subir. Ah. Parece que algumas coisas foram mudadas mesmo. Tipo... O que ele cara falava mais alguma coisa? Ah, não! Ok. Ele falava mais alguma coisa porque eu descobria que o... O portão do back alley estava trancado. Não, não dá para vir para aqui. Não, não precisa vir para aqui não. Espera aí. Vamos lá. A gente vem para cá. Ok. Isso aqui, beleza. A gente volta para cá. Ah... I have to get a date with her today. Por que eu estar nervoso? Relaxa, relaxa, tá bom. Ah, essa mulher fazendo ópera, mano. Eu lembro que na demo, ela ficou em loop, eu enlouqueci. Ele estava esperando as frutas do Michel aqui fora. Ele estava esperando as frutas do Michel aqui fora. A gente tem que descobrir primeiro que o negócio está quebrado para a gente ir lá e pedir para o cara consertar. A gente agora dá para pedir. Óbvio. Então, você pode fixar outras coisas? Claro, não há nada que eu posso fixar. Então, você também pode fixar a broken lock, certo? É fácil. A lock no back alley gate é broken e não foi aberto. Você pode me ajudar a fixar? Bem, geralmente as pessoas não vão assim muito. O que você está fazendo lá? Eu queria ir para a pira, mas foi um acidente na rua e a rua está bloqueada. Então, eu tenho que usar a back alley. Ok, eu vou ir lá. Assim que eu terminar o que estou fazendo. Você deve estar capaz de cruzar lá depois. Obrigada. Bom, a gente pediu para ele corrigir, para ele consertar o back alley. E ele fala que não é muito comum as pessoas passarem por lá. E a gente explica que tem um... Rolou um acidente e a gente não consegue passar. Eu acho que eu tenho que falar com o Pinkman primeiro. Para ele falar para eu olhar direito o carro. Que aí no carro a gente percebe que a janela está quebrada. Oi, Nico. Queria sentar e ter um copo de tea juntos? Não tem nenhum... Não, sorry. Tipo... A food shop owner got into trouble because of a car accidente. The other part is demanding a huge compensation fee, which the owner can't afford. Hey, there's more to it than just a car crash. But I'm too busy to worry about it right now. What? Is there something else? Yes. You go and look for clues about the car accident first. It's obvious that everything's clear if you just take a look while you make them go through all this trouble. Hmm? John, what did you say? Oh, nothing. Mr. Grant, here's a hint for you. Look for the short guy's car and where it's parked originally. What's wrong with this car? Just go and look for it. He shouldn't be that far. Oh, you see? And now, he... He's the one who starts to look at the car. He says that there's more. There's a home in the window of the blue car, but there's no broken glass on the ground. The car has the broken glass. We discover that the car has the broken glass. And... Now, we're, oh. We're... Open. Cala the boca, my senhora. Pelo amor deus, I'll throw it. Finally, I can pass. Thanks to you. It's a piece of cake. I'll have to overhaul the meter box in the back alley. You can fix anything, sir. It's amazing. You flatter me. If I were that good, I wouldn't be stuck with this meter box all the time. I changed a new fuse last week. I hope it can last for a while. You've really worked hard. No big deal. After all, I'm the star of Tobic. If there's nothing else, I'll be on my way. I need to go repair the electrical box by the lake. All right. Goodbye. The electrical meter box in the back alley is working fine. No big deal. No big deal. Mano, eu vou ter um flashback aqui primeiro. E aí eu acho que vai ser isso. Flashback da guerra. The walls are covered in grafito. Well, the slogans of protesting the war for musicals are still visible. I remember that I had a... Ah, that's the best one. 794. Aghtown Public University. Ele foi chamado para a guerra. Dessa vez, o troço foi bem menor. Beginner's Guide. Ai, que legal. Vou deixar só um pouquinho mais... The language. Control. Backpack. Camera. Camera. Interessante map. Eu quero save. Vamos dar aquela salvada gostosa. Né? Que nunca se sabe, hein? Aqui tem outras coisas também, ó. Sunset Hills, que é o livro que ele escreveu. Então... Dá pra gente ler? Ah, que legal. E aqui tem, ó... A primeira foto. Se eu não me engano, esse aqui é o Doug. Doug Kurt. Meu Deus, vocês estão ouvindo a mulher? Surtando atrás? Anyway. Gente. Vamos ficar por aqui na primeira parte. Mas eu vou continuar... Esse jogo. Mais uma vez. Eu quero agradecer a Cotton Game e ao Nico. Por... A chave para esse jogo. E eu vou jogar... Até o final. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Cotton Game e ao Nico. Pelo... Pela chave do jogo. Bye, bye.